O rock em Rio. Os roqueiros brasileiros estão se preparando a todo vapor e prometem muitas surpresas para as apresentações que vão fazer no festival. Vou entrar de lambreta no palco. Como que você vai conseguir? Vou aportar com a lambreta lá em cima. A lambreta ótima, chamada Emilinha. O pessoal do Kid Abelha vai se apresentar no Rock em Rio nos dias 15 e 18. Hoje eles passaram o dia inteirinho aqui na Arteplan estudando os detalhes finais do show que eles vão apresentar. Gente, vocês acham que vai dar certo? Um momentinho, por favor. Estamos estudando aqui os projetos do palco do Rock em Rio. É que é o seguinte, a gente vai dar o show, o nosso segundo show, ou o primeiro? O primeiro show vai ser exatamente depois que já tiver escolhido o novo presidente do Brasil. E aí, você acha que vai poder fazer o show em homenagem ao novo presidente do Brasil? Ele vai cantar com a gente, vai fazer backing e vocals.